DJ Juninho Ross, o Fera da Música Repertório novo, repertório novo Abre o jogo, acabou Só que esconder esse falso amor Confiei, me entreguei Meu coração me voce machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso É pra tocar no paredão, papá Abre o jogo, acabou Pra que esconder esse falso amor? Confiei, me entreguei Meu coração me voce machucou Noite do meu lado, fico aqui imaginando Mas como pude cair nessa farsa de amor? Parabéns pra você que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Parabéns pra você que me fez entender Obrigado por demonstrar esse amor falso O parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso O parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você Obrigado por demonstrar esse amor falso Isso é repertório, o amor do baró e papai O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santa pedir linha Chama, chama, chama as vaqueirinha DJ Juninho Maras, o Fera da Música CD's Estourados E no Maras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama Dizendo valeu boi, zero boi Tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter pisano e vai santa pedir linha Chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha E chama as vaqueirinha, chama as vaqueirinha Hoje vai ter piseiro e vai ser tapete em linha Eu chamo as vaqueirinhas, eu chamo as vaqueirinhas Meu parceiro Alain, meu parceiro Alain Nossa cidade de Ribeirão não passa a Bahia Um parefim, chama papai E no Maras vai ter esquenta e depois a cavalgada Mas a festa continua com o bolão de vaquejada Só fica quem aguenta se for vaqueiro testado Porque festa de vaqueiro rola tudo, falta nada Tem mulherada caindo na cama Tem a boiada caindo na faixa Tem o juiz fazendo o que ama, dizendo valeu boi Zero boi, tem paredão, tem vaqueiro campeão Vaquerando, namorando e tomando muita cachaça O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Hoje vai ter piseiro e vai ser tapete em linha Chama as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas O paredão já tá ligado e a cerveja é geladinha Eu chamo as vaqueirinhas, chama as vaqueirinhas Hoje vai ter piseiro e vai ser tapete em linha Eu chamo as vaqueirinhas, eu chamo as vaqueirinhas Ninguém juninho roots Ninguém juninho roots É pra tocar no paredão Escuta aí papão Ninguém juninho roots O fera da música Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherá tá muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulherada grita rei A macharada grita ro Ei, ho, ei, ho, ei Joga pra cima Vai, ei, ho, ei, ho, ei, ho Chama papai Quando a cornetinha tocar Ela desce até o chão Sobe e desce sem parar Ao som do meu paredão A mulherá tá muito louca Balançando a rabeta Ninguém fica parado quando escuta a corneta Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar Descontroladamente elas vão hipnotizar Jogando um bumbum pra trás Quando a cornetinha tocar E todo mundo tá sabendo Que a cornetinha estourou A mulherada grita rei A macharada grita ro Ei, ho, ei, ho, ei Joga pra cima Vai, ei, ho, ei, ho, ei, ho Chama papai Escuta aí, bumbum Vamos passar de vão, bumbum Vamos cascar, valgar Ribeiro Camparo, papai Mas eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, foi ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Comitivo as patroas Ribeiro do Poval Ei, vaqueira vai testar Olha, eu nasci e me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui parar na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Eu queria correr, foi ela não me ajudava Aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots É pra tocar no barajão Esconhava, menino Eu morava no interior DJ Juninho Roots O fera da música Eu queria um esquema Mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha Era um compadrado Cansado de sofrer E de ser humilhado Comprei um paredão Pra tocar no meu compadrado E o pobre coitado No interior Agora pegou a fama Raparigueiro pegador E arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Arregaça o som Bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado Mas novinha quer entrar Arregaça o som Aqui não tem complicação Pode marcar a barra Que eu levo meu paredão Eu morava no interior, era um cara pobre, descocho, trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado E tudo que eu tinha era um gol quadrado Cansado de sofrer e de ser humilhado Comprei um paredão pra tocar no meu gol quadrado E um pobre coitado no interior Agora pegou a fama, raparigueiro pegador E arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão Arregaça o som, bota ele pra falar Dentro do meu gol quadrado, mas novinha quer entrar Arregaça o som, aqui não tem complicação Pode marcar a barra que eu levo meu paredão DJ Juninho Ruiz DJ Juninho Ruiz Cetãs Estourados DJ Juninho Ruiz 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 Tava em casa, pensando bem eu acho que eu vou partir pro bar Como você desinchei a cara de cachaça Depois da segunda fase sua amiga apareceu Fingiu que não me viu e nem me conheceu Na hora da saída ela quis dar uma de beba Tá vendo a sua amiga, não tem cara de besta Você não me deu moral pra ela, cê deu espaço Agora cê perdeu, é como ela que eu passo Você não me deu moral, preferiu uma sua amiga Chora, me liga, receba, você não me deu moral Pra ela, cê deu espaço, agora cê perdeu É como ela que eu passo, você não me deu moral Preferiu uma sua amiga, chora, me liga, receba, distraída DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots Tem que respeitar o vaqueiro Tem que respeitar o vaqueiro, pai Polícia foneira, polícia foneira DJ Juninho Roots O fera da música Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do ar Na queda em goi pesado de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Beber seneia gelado, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, 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 bonhada, cela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 bonhada, cela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Chama aí, papá Você tem vaqueiro, nós toca, menino Repertando louco Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver a poeira do ar Na queda em goi pesado de salamocotó Dança de rosto colado, toma banho de suor Bebe, bebe, cerveja gelada, tira gosto com batom Tem forró, aperta o play, abramado e solta o som Ei, 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 bonhada, cela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada Ei, 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 bonhada, cela, cavalo, vaqueiro Começou a vaquejada Ei, 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 bonhada, ouvidinha Mais ou menos essa não troco por nada DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots DJ Juninho Roots O Fera da Música Relaxa, você tá na minha Eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o parão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Novinha, novinha Relaxa, você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Você tá na minha, eu também te quero Larga de besteira, o nosso caso é sério E me entrega logo o seu coração Já não aguento de tanta ilusão Eu vou pra aí porque a noite tá fria Você tá sozinha, precisa de mim Pra te abraçar, pra te beijar Não faz biquinho porque sei que tá afim Já tô chapando qual é a sua Quem me falou foi o seu olhar Quando o barão apagou a luz Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Vem novinha, vem novinha Eu te agarrei novinha, pode pá Eu te beijei novinha, pode pá Te conquistei novinha Vem novinha, vem novinha Te igreja e vai pra lá Me deixei novinha, pode pá народ Isso é barói, menino Repertório novo, papai DJ Juninho Robs, o Fera da Música Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô te gabando a tchua tchua, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer me ver? Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar É pra tocar no Paraná, menino Isso é barói, ao vivo, papai Quero sentir de novo o calor do seu corpo Bem colado ao meu Aquele beijo safado que o dia me deu Tô com saudade até do cheiro daquele perfume que você usava Tô te gabando a tchua tchua, ficou impregnado dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer, se ela não quer me ver? Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar, se eu chorar bebendo Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar Alguém avisa ela que eu estou sofrendo, sofrendo por amar